Boa, salve o Dino, né? Que Deus o receba aí. E não é só eu que tenho aqui essa homenagem, não. Homem correto, homem íntegro, né? Temos um grande prefeito aqui, ó, que vai falar um pouco também. Todos amanhecemos consternados ao receber a notícia do passamento de salve o Dino. Salve o Dino, ex-prefeito de João Lisboa, político, ético, correto, sem defeitos. Mas também um intelectual, um historiador, um cidadão da mais alta qualidade. Queremos prestar uma homenagem ao Salve o Dino, que a sua história, a sua vida, sirva de inspiração para outras gerações. Salve o Dino, que Deus o receba. Que seu exemplo de homem sóbrio, correto, humilde, mas sobretudo com compromisso público, seja seguido por muita gente. Adeus, Salve o Dino. Obrigado. Obrigado. Obrigado.